Tem uma pergunta aqui do Bruno Alves. Ah, peraí, tem mais perguntas aqui. A gente tem bastante perguntas. Bom, Bruno Alves aqui. Migrar um banco 11G e um 12C para o AutoAMOS tem que fazer um upgrade de diversão antes de ir para o AutoAMOS? Não, Bruno. Você não precisa fazer upgrade. Se você utilizar, por exemplo, o GoDegit como mecanismo, você não precisa se preocupar em fazer upgrade. Você pode ir da versão 11 direto para 18C ou 19C do AutoAMOS Database. Não precisa se preocupar tanto via GoDegit quanto via Datapump. Essa é uma das facilidades, praticidades de poder migrar para o AutoAMOS. Você não precisa fazer upgrade. A migração é basicamente lógica. Então, como não é física, como é o RMAN, por exemplo, que a gente não consegue utilizar para o AutoAMOS, você não precisa fazer upgrade. Você pode ir direto à versão 11 ou 12 para 19C ou 18C. A versão top de linha que estiver no AutoAMOS Database. Beleza? Obrigado. Obrigado.